Em fevereiro, Imbituba irá sediar a 15ª edição do Festival Nacional do Camarão. Na tarde desta quarta-feira, a gestão municipal e a equipe organizadora do evento se reuniram na Prefeitura Municipal para uma coletiva de imprensa. Os preparativos estão todos feitos, as secretarias afins estão desenvolvendo todo o trabalho para que não ocorra nada de errado na abertura da festa no dia 16. Mais de 400 mil reais serão investidos no evento. Estantes culturais, áreas gastronômicas e shows nacionais estão na programação do evento. Divulgar e nos prepararmos para receber a quantidade expressiva de pessoas que vão vir este ano. Como eu havia falado na alta temporada, nós estamos aí felizmente com as praias lotadas, os hotéis cheios, os restaurantes também. Isso vai ser muito positivo e aumenta a nossa responsabilidade também de fazer um evento a cada ano, se possível, melhor. Mais de 30 mil pessoas são esperadas na Arena de Atrações. As bandas Pixote, Tchê Garotos e o cantor sertanejo Gabriel Valim irão a brilhantar a edição de 2014. Então foi uma realização muito grande e eu me criei aqui, moro aqui, então para mim está sendo muito bom representar a minha cidade. O investimento para a realização do evento são viabilizados pela Prefeitura Municipal e empresários parceiros. Convido todo mundo das regiões ao redor a vir conferir a festa, conferir os shows e também estar visitando o restaurante, a área gastronômica da cidade que é bem boa e ressaltar que a nossa cidade tem um povo bem receptivo.